Olá amigos, com muita alegria nós nos encontramos, nos reencontramos nesse programa Plantão de Respostas, procurando responder a vocês, sobre os ensinamentos da Doutrina Espírita, as perguntas que nos foram enviadas. Carlos, qual o objetivo do Espiritismo? Esse objetivo tem sido alcançado? Então, muitas pessoas entendem que o objetivo da Doutrina Espírita, ou do Espiritismo, é a reforma íntima. Na realidade, a reforma íntima é o meio pelo qual temos que lembrar que Jesus foi o grande mestre da educação, e o objetivo da Doutrina Espírita, do Espiritismo, é o progresso do homem, é a sua evolução moral, a sua evolução espiritual. Claro que, por habitarmos num planeta de expiação e provas, ainda estamos muito presos a essas responsabilidades que nos prendem aqui. Mas, certamente, de acordo com o previsto pelo nosso Pai de amor, alcançaremos essa evolução. O homem tem evoluído, mas ainda estamos muito distantes daquilo que Deus Pai preparou para todos nós. É muito difícil imaginar que exista alguém na Terra capaz de não conceber pensamentos negativos. Por que é tão importante saber a qualidade daquilo que pensamos? Porque tudo aquilo que nós pensamos, normalmente, acaba se materializando. É importante lembrar que nós temos a liberdade de pensamento. Isso está escrito no próprio Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. Então, é muito importante que a gente refreie, que a gente discipline e tome cuidado com os nossos pensamentos. Jesus já nos alertava, orai e vigiai, orai e vigiai. Por que isso? Porque precisamos vigiar os nossos pensamentos. Se não cuidarmos dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, certamente estaremos envolvidos por pensamentos ruins, pensamentos negativos, e que se não tomarmos esse bebido cuidado, esses pensamentos podem se materializar. Costuma-se identificar o Espírita quando ele usa o discurso da Reforma Íntima. O que é a Reforma Íntima e como ela se processa? A Reforma Íntima, como nos é ensinado pela Doutrina Espírita, é todo aquele esforço que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas de bem. É podermos tirar dos nossos pensamentos os pensamentos negativos, as influências negativas, é buscarmos através do estudo, através do trabalho, através da compreensão dos ensinamentos que Jesus nos deu, nos trouxe, através do seu Evangelho, essa transformação, essa transformação para o bem. Somos criados espíritos simples e ignorantes. E através do nosso livre-arbítrio, nós podemos e temos essa responsabilidade de crescer e evoluir. Então, é muito importante que nós estejamos sempre voltados, sempre procurando a prática do bem, a prática da caridade, o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, para que possamos estar alcançando estágios mais evoluídos. Herculano Pires conceitua a mediunidade como uma faculdade humana, que estabelece relações entre homens e espíritos. Não é poder oculto e nem dom. Mas alerta que a chamada Reforma Íntima esquematizada e forçada não modifica ninguém. O que podemos entender por Reforma Íntima esquematizada e forçada? Jesus nos traz esse exemplo quando ele menciona aquelas paredes, aqueles locais calhados por fora, bonitos por fora, mas podres por dentro. A mediunidade exige da gente uma responsabilidade muito grande. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, precisamos cuidar das nossas atitudes, precisamos estudar, precisamos nos dedicar. É uma prática de amor. Então, é muito importante, principalmente aqueles que se dedicam a esse trabalho da mediunidade, que cuidem disso. Não pode ser, como disse Herculano Pires, uma coisa esquematizada, uma coisa que seja feita somente no ser exterior. É importante que estejamos sempre preocupados com o nosso íntimo, com o nosso pensamento, com as nossas responsabilidades. Então, a tarefa da mediunidade exige da gente constantemente a preocupação com a nossa renovação mental, com a nossa reforma íntima, com a busca da prática do bem e da caridade em todos os instantes. O cenário da atual pandemia está mostrando, até agora, centenas de milhares de mortes no mundo, nas mais variadas classes sociais, raças, credos e etc., causando comoção, indignação e revolta. Por que a questão da morte é ainda uma das que mais dificuldades apresenta para a plena aceitação, segundo até mesmo o conhecimento espírita? Porque ainda somos muito egoístas, ainda somos muito materialistas, ainda nos preocupamos muito mais em satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, e não entendemos a responsabilidade que todos nós temos aqui nesse planeta de expiação e provas. É bem verdade que a própria aceitação dessas situações todas que nós estamos vivendo atualmente, sem dúvida, ela é muito difícil. Temos acompanhado amigos que estão desencarnando pela Covid, pessoas próximas. Temos visto aí, pelo próprio noticiário, centenas de milhares de pessoas vitimadas por essa doença. Mas é importante lembrar que nada acontece sem que seja da vontade de Deus Pai. E se hoje a humanidade passa por essa situação, seguramente, e se nós acreditamos, e a doutrina espírita nos ensina num Deus bom e num Deus justo, sem dúvida, tudo isso que está motivando essa situação hoje com a humanidade, tem uma razão justa e uma razão boa. Precisamos acreditar nisso e ter fé, que tudo isso muito brevemente vai passar. Sabemos que a cada encarnação carregamos conosco uma bagagem adquirida. E, certamente, há um peso grande do aspecto religioso. Experiências religiosas de outras vidas deixam suas marcas no espírito. Essas marcas, principalmente se causadas por conceitos religiosos mais arcaicos, não podem dificultar o entendimento dos valores ensinados pela doutrina espírita? A religião, através dos tempos, nós entendemos, e a religião, a palavra que vem do latim, é o religare, é ligar o homem a Deus. Durante muito tempo, a religião foi utilizada como um instrumento de poder, como um instrumento de medo, fazer com que as pessoas tivessem medo do castigo, de um Deus que era punitivo. Jesus vem nos trazer o entendimento claro de um Deus do amor, de um Deus que perdoa, de um Deus bondoso, que reconhece, sabe das dificuldades que seus filhos têm e dá a eles a condição de que eles possam evoluir e crescer. É bem verdade, como Jesus mesmo nos ensinou, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A cada tempo, nós conheceremos mais dessa verdade, conheceremos mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, estaremos mais bem preparados para colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a partir do momento que nós colocamos em prática esses ensinamentos, cada vez mais essa verdade, esse amor incondicional, essa prática da caridade vai fazendo com que entendamos mais e pratiquemos mais dessa lição que Jesus nos deixou. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo Lei da Destruição, fala a nós dos flagelos destruidores, colocando o problema dos saltos da natureza. Podemos enquadrar a atual pandemia da Covid-19 como um desses transtornos ou saltos da natureza? Esse tema já foi abordado, inclusive, em outros programas anteriores. É importante lembrar que tudo isso que está acontecendo para a humanidade hoje tem uma razão. O próprio Livro dos Espíritos nos fala das civilizações, de como muitas delas evoluíram e como muitas delas foram dizimadas. Tudo vem para que o homem entenda mais a sua responsabilidade. A situação que nós estamos vivendo hoje é muito importante para que possamos refletir sobre as nossas responsabilidades enquanto cidadãos. Hoje, estamos aprendendo a valorizar mais a presença da família, porque quantos estão distantes? Pais distantes de filhos, maridos distantes de esposas, profissionais da saúde sem poder voltar para casa com medo da contaminação. Ou seja, é muito importante, porque nós estamos fazendo uma grande reflexão sobre aquilo que é importante para a gente. Quais são os valores que realmente valem para o homem? Certamente, sairemos dessa situação muito melhores, aprendendo a valorizar aquilo que realmente importa. A família, o aconchego da família, o carinho, as pessoas próximas, os amigos. E isso, certamente, vai provocar em nós uma grande reflexão e uma grande mudança. São esses saltos que Deus, com a sua bondade, com o seu amor para com os seus filhos, traz para que a humanidade possa refletir e se modificar. Vê-se a presença da mulher no centro espírita com muita participação. Muitas vezes, ela traz o marido e os filhos, mas eles vêm para acompanhá-la por amor, por respeito, e não para seguirem a doutrina. Como podemos ver essa situação? Olha, a presença da mulher no centro espírita, ela é, sem dúvida, fundamental. O próprio evangelho nos traz aquelas situações onde mulheres com condições, com posses, dedicam o seu tempo fazendo roupas, levando alimentos, mantimentos, e cuidando daquelas famílias onde, muitas vezes, eles não têm a condição material de dar uma condição de vida aceitável para os seus filhos. Então, a presença da mulher no centro espírita, sem dúvida, ela é muito importante trabalhando, contribuindo com esses trabalhos de assistência social. Mas devemos lembrar aqui um outro ponto que é muito importante. É a mulher no centro espírita, muitas vezes, dando àquelas pessoas, àquela família, àqueles filhos dos outros, das outras mães, contribuindo e dando a eles o amor maternal. Se nós olharmos grandes vultos do Espiritismo, se olharmos Ivone Pereira, se olharmos Anália Franco, foram mulheres que não tiveram famílias, não tiveram filhos, não constituíram famílias. Com isso, elas dedicavam o seu amor, o seu amor maternal àquelas pessoas, àquelas crianças, àqueles pequenos seres da casa espírita. Isso é muito importante. É a oportunidade que a mulher tem de colocar em prática, muitas vezes, esse amor maternal, que ela não teve a oportunidade de ter filhos, mas que, na casa espírita, traz a ela essa chance. Importante lembrar as palavras de Jesus, a Maria de Magdala. Perante os olhos de Deus, qual a mãe tem maior valor? Aquela que se dedica aos filhos que ela gerou, ou aquela que se dedica aos filhos de outras mães? Essas mulheres podem, sem dúvida, colocar em prática esse amor maternal de uma forma grandiosa e são muito bem vistas perante aos olhos do Pai. Nós encerramos o nosso programa de hoje, desejando paz a todos vocês. O caso do incendiamento,